Tittiti, resumos dos capítulos de 28 a 2 de julho de 2021. Veja o que vai acontecer essa semana, Cecília diz que não liga mais para as suas bonecas e surpreende Ariklenes. Jaques avisa que vai readmitir Clotilde e Jaqueline se revolta. Edgar afirma para Luísa que não haverá casamento entre Marcela e Renato. Breno mente para Rebeca, e afirma que não é o pai de Thaisa. Tittiti, capítulo 66. Segunda-feira, 28 de junho. Edgar e Bruna visitam Gustavo, que pergunta por Marcela. Marcela acerta seu casamento com Renato para salvar a moda Brasil. Chico briga com Ariklenes por causa de Nicole. Jaques deixa Jaqueline dormindo e se encontra com Clotilde. Armandinho passa a noite com Stephanie. Jaques chega ao prédio de Clotilde e o porteiro liga para Jaqueline. Marcela chega em casa à tarde e Edgar questiona sua demora. Pedro leva uma surra de Fabinho. Jorgito tenta seduzir Desirei. Fabinho ganha a admiração de Amanda por ter defendido Gabriela de Pedro. Jaqueline desperta sozinha na cama e suspeita que Jaques passou a noite fora. Ariklenes conta que beijou Nicole por causa do batom e Chico perdoa. Dona mocinha vê Stephanie, agradando Armandinho e se revolta. Pedro conta que apanhou de Fabinho e Valquíria a comemora. Amanda ouve Gabriela delirando e chama a mãe para acudí-la. Jaques descobre que Jaqueline recebeu uma chamada do prédio de Clotilde. Marta invade a casa de Jaques e ofende Pedro. Gustavo volta para casa e demonstra preocupação com Marcela. Giancarlo comunica a Susana e sua equipe que desistiu de fechar a Moda Brasil. Ariklenes pede para Rony refazer o croquido vestido de linda e ele exige ver Valentim. Lipe e Maby procuram Marta e pedem para morar com ela. Bruna avisa que Giancarlo voltou atrás em sua decisão e Edgar desconfia de Marcela. Edgar pressiona Marcela a dizer se esteve com Giancarlo e ela mente. Júlia desconfia que Lipe e Maby fugiram de casa e se desespera. Giancarlo confirma que Marcela aceitou seu acordo e Estela tenta convencer o filho a não levar o plano adiante. Marcela conta para Bruna que se casará com Renato. Luísa sugere que tem algo por trás da decisão de Giancarlo de manter a Moda Brasil e deixa Edgar intrigado. Ariklenes fica ainda mais confuso com o croquido de Rony e resolve visitar Cecília. Lutí vê Maby e Felipe na casa de Marta e avisa a Valkyria. Cecília diz que não liga mais para as suas bonecas e surpreende Ariklenes. Bruna surge na mansão de Giancarlo e discute com ele. Julinho insinua que Marcela ainda gosta de Renato, mas ela nega. Rosário conta para Jaqueline que achou seu celular no bolso de Jaques. Maby conversa com Ariklenes e repara no croquido de Rony. Jaques vai ao apartamento de Clotilde e vê Genésio na portaria. Maby refaz o croquido de Rony e entrega para Ariklenes. Júlia vai à casa de Marta buscar os netos e é convencida a deixá-los por lá. Breno teme ser desmascarado pelo médico de Rebeca. Jaqueline aparece no prédio de Clotilde e Genésio lhe dá uma cópia da chave do apartamento da secretária. Olga queima o boneco de Valentim e, em choque, Cecília se lembra do seu passado. Edgar descobre que Marcela aceitou se casar com Renato. Tititi, capítulo 67. Terça-feira, 29 de junho. Edgar não se conforma com a decisão de Marcela de se casar com Renato e procura Giancarlo. Jaqueline não tem coragem de entrar no apartamento de Clotilde. Cecília delira e fala de seu passado para a doutor Queiroz. Ariklenes elogia o talento de Maby. Edgar discute com Giancarlo. Gustavo tenta fazer Marcela mudar de ideia sobre o casamento. Breno simula um incêndio no consultório e foge da consulta. Susana conta para Ariklenes que a moda Brasil está salva e pede para entrevistar Valentim no ateliê. Marcela vai embora da mansão do Sampaio e promete voltar para Edgar em um ano. Rebeca avisa a Breno que só se casará com ela e depois da consulta médica. Marcela pede abrigo para Eduardo e Julinho. Breno fica preso no elevador com durinha. Stephanie joga fora o berço que Armandinho fez. Jaques chega à casa de Marta para buscar Lipe e Maby e encontra Ariklenes. Edgar afirma para a mãe que não deixará Marcela se casar com Renato. Felipe e Maby se recusam a voltar para casa e Jaques é expulso da vila. Desiree fica com pena ao ver Armandinho recuperar o berço que Stephanie descartou e Jorgito percebe. Jaqueline pressiona Jaques a demitir. Clotilde. Lutie se espanta ao ver Amanda com Fabinho. Camila confeisa que está apaixonada por Lutie e Rebeca apoia. Victor Valentim recebe Susana no ateliê. Lipe dá dicas de sedução para Chico conquistar Nicole. Ariklenes fica com ciúmes da relação de Susana com Valentim. O zelador do prédio abre o elevador e encontra Breno e Dorinha dormindo. Bruna comenta com Edgar que Marcela está com Julinho e ele vai atrás dela. Júlia visita os netos na casa de Marta. Gabriela some do quarto e Amanda estranha. Jaqueline demite Clotilde. Renato conversa com Marcela no apartamento de Eduardo quando Edgar chega. Tititi, capítulo 68. Quarta-feira, 30 de junho. Edgar briga com Renato e Marcela fica nervosa. Clotilde garante a Jaques que vai desaparecer de sua vida. Amanda ajuda a Gabriela ao vê-la, desmaiada no banheiro. Edgar diz a Julinho que tem um plano para impedir que Marcela se case. Rony entrega mais três croquis horríveis para Ariklenes e se queixa por Valentim modificar seu vestido. Gino dá um berço novo para Stephanie e omite que foi comprado por Desiree. Jorgito descobre e briga com a noiva. Edgar afirma para Luísa que não haverá casamento entre Marcela e Renato. Camila se afasta, dilute e ele estranha. Chico segue os conselhos de Lipe e finge paquerar Lourdes para provocar ciúmes em Nicole. Luísa alerta a Giancarlo que Edgar tentará impedir o casamento de Renato. Jaques avisa que vai readmitir Clotilde e Jaqueline se revolta. Rebeca fica irritada com Breno. Stella apela para Giancarlo desistir de levar adiante o casamento de Renato. Luísa diz a Edgar que não vai permitir que ele atrapalhe o casamento de Marcela. Gente inscreva-se, curta e compartilhe. Aqui no canal tem vídeo todo dia no portal Bota no Ar. Tititi, capítulo 69. Quinta-feira, 1 de julho. Edgar mente para Luísa e afirma que não pretende impedir o casamento de Marcela. Giancarlo sugere que Marcela compre um vestido de noiva. Jaques recebe Marcela em seu ateliê. Lutí vê Amanda paquerando Fabinho, Mabirre faz os croquices de Roni. Nicole fica com ciúmes ao ver Chico fingindo que está namorando Lourdes. Jaqueline percebe a tristeza de Marcela e fica penalizada. Julinho e Edgar pedem a ajuda de Jaqueline. Breno procura Dorinha para ajudá-lo a conquistar Rebeca. Jaqueline distrai o segurança de Giancarlo e deixa o caminho livre para Edgar se aproximar de Marcela. Estela chega ao cartório com, Susana. Marcela fica pronta e, ao entrar no carro, vê Edgar ao volante. Jaques espalha na imprensa notícia sobre o casamento do filho de Giancarlo. O segurança descobre que Marcela foi raptada e avisa Giancarlo. Susana comenta com Ari Clenes que a noiva fugiu. Renato vê a imprensa em frente ao cartório e alerta o pai. Edgar leva Marcela a uma capela e avisa que eles vão se casar. Luísa descobre que Edgar não está na agência. Jaques receia ficar com fama de pé frio pela fuga de Marcela. Marcela e Edgar são abençoados pelo reverendo Jaime. Renato deixa o cartório humilhado. A imprensa divulga que o vestido da noiva foi feito por Jaques Leclair. Estela se solidariza com o filho enquanto Giancarlo se revolta. Luísa fica com raiva ao descobrir que não houve casamento, deixando Alex, perplexo. Jorgito aparece no ensaio fotográfico de Desiree, mas se nega a fazer as pazes com a noiva. Dona mocinha discute com Stephanie e a tranca na sala onde guarda seu tesouro. Marcela avisa que voltará para se casar com Renato e Edgar não se conforma. Desiree procura Armandinho para conversar sobre a relação dos dois. Pedro trabalha como garçom e se encanta por Camila, que vai ao bar com, Thaisa. Jaqueline confeça para Jaques que ajudam Marcela a fugir. Edgar chega em casa batido e recebe o apoio da mãe. Marcela procura Renato e afirma que irá cumprir sua parte no acordo. Ti-ti-ti, capítulo 70. Sexta-feira, 2 de julho. Renato fica furioso ao descobrir que Marcela conta que passou o dia com Edgar. Alex estranha a preocupação de Luísa com Edgar. Jaques acusa Jaqueline de prejudicá-lo. Susana janta com Ari Clênes e pede que ele se vista de Valentim. Desiree diz Armandinho que ama a Jorgito e o aconselha a tentar ser feliz com Stephanie. Jaques chega à casa de Clotilde e encontra seus pertences encaixotados. Chico finge que vai sair com Lourdes e deixa Nicola enciumada. Marcela se instala na mansão de Jean-Carlo com Paulinho. Camila marca um encontro com Pedro em uma, boate, mas sai com Thaisa para outro lugar. Dorinha ensina Breno a se comportar como um cavalheiro. Dona mocinha solta Stephanie, que busca abrigo na casa do tio. Desiree faz as pazes com Jorgito. Clotilde conta para Ricardinho que fingiu que estava de mudança para pressionar Jaques a largar Jaqueline. Camila vê Jaques embriagado na rua ao lado de mendigos e filma a cena. Ari Clênes recebe o vídeo, que Camila fez de Jaques, quando Valkyria chega. O juiz chega à mansão de Jean-Carlo para casar Renato e Marcela. Valkyria se irrita ao perceber que Ari Clênes está tentando prejudicar seu pai. Ari Clênes publica o vídeo de Jaques com os mendigos na internet e Lutti briga com Camila. Renato e Marcela assinam os papéis do casamento. Pedro procura Camila e ela o despreza. Armandinho tenta se entender com Stephanie. Mabi fica espantada ao ver o vídeo do pai. Ari Clênes fica preocupado com a apatia de Cecília. Jaques descobre que foi filmado com os mendigos e Valkyria culpa Ari Clênes. Edgar se desespera ao saber que Marcela e Renato se casaram. Renato mostra para Marcela a aliança de casamento que ele comprou em BH, mas ela rejeita. Jaques procura Ari Clênes. Flotilde pensa em um plano, para ajudar Jaques. Mabi e Felipe deixam a casa de Marta. Ari Clênes é criticado pelos amigos. Breno mente para Rebeca e afirma que não é o pai de Thaisa. Jaques rompe com Jaqueline. Inscreva-se, curta e compartilhe. Temos vídeo todo dia. Portal Bota no ar sua TV no YouTube.